Quando a dona Marlene se mudou para o Jardim Hortência, a situação era bem diferente. Era só mato, aqui era só mato antigamente. Aí foram falando que aqui ia ter uma pracinha maravilhosa, tudo bonita. E isso nunca aconteceu com a gente. Hoje a Marlene tenta usufruir junto com o neto Miguel do pouco benefício que sobrou por aqui. É que a praça sofreu vandalismo, situação que se repete em toda a cidade. Várias praças têm equipamentos quebrados, seja por crianças ou até mesmo adultos. Segundo o levantamento da prefeitura, em toda a cidade existem quase mil praças. Mas o que chama a atenção é que a cada mês, pelo menos 20, sofrem com a ação dos vândalos. Só no mês passado o prejuízo chegou a 170 mil reais, dinheiro gasto sem necessidade. Nosso levantamento apontou que por mês a gente chega a gastar até 170 mil só com reparos em substituições de elementos dessas praças. Esses elementos incluem bancos, academias, brinquedos, lixeiras, as próprias mudas, estragos nas calçadas. Recurso que poderia ser usado em outros bairros da cidade. Um bom exemplo é este na região norte de Goiânia. Essa praça, onde o pessoal da prefeitura está trabalhando, fica ao lado de um ponto de embarque do BRT. Em breve ficará pronta. A praça valoriza o setor, traz mais qualidade de vida, mais bem-estar para a população, integra a comunidade, é um centro de convivência no bairro. Para completar o serviço, o pessoal do bairro só pede uma atenção na sinalização. Aí sim o benefício vai estar completo. Vocês podem ver aqui, a faixa está bem na curva. No caso, quando você vem, ou à noite, no caso, não tem como você ver uma pessoa. Se estiver atrás do poste, que é na curva, tem um poste. E do lado, a faixa de pedestre. Se você vem com outra pessoa, com outro carro do lado, pior ainda. Você não vê um momento de chuva de noite. Tchau. 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 Tchau.